o Eberton gravações, o produtor dos CDs do Passat Moral, o Eberton gravações A maior pressão do estado do Pará, com vocês, o meu mestre, DJ Sassá Moral aqui no Passat Moral tem, é outro patamar doido, o doido doido DJ Sassá Moral cadê você? Cadê você meu minuto Sassá Moral o DJ, que evolução não tem o tocar, ele já tá na área hoje pra vocês, chega a vez de Santa Luzia, apresenta o grande Passat Passat Moral tem a brincadeira acabou chegamos para mostrar porque somos o som dos moleques doidos aqui não temos a padrinhação, a padrinhação, o grande Passat Moral tem pista e com certeza vai atropelar, sai da frente o Sassá Moral é o condutor doido desse carro louco e não se responsabiliza por danos sai da frente e para com essa tese o show o show vai começar o show vai começar em Sassá dá-lhe a chavada Sassá Moral vamos pegar fuga acelera em cima dele vai pra cima mestre da fuga joga a mãozinha pra cima quem tá feliz senhoras e senhores vamos prestigiar o show de Xavá é o Passat na tua cabeça é o Passat na tua cabeça é o Passat na tua cabeça na tua cabeça na tua cabeça Chama o bombeiro Chama o bombeiro Chama ele Chama o bombeiro é o que é, não? vai, vai, vai tá pegando fogo o Sassá tá acelerando o pneu tá pegando fogo lá vai, fogo, fogo fogo, fogo fogo 5 Cinco, quatro, três, dois, e joga a mãozinha pra cima, que tá feliz, aí! Toma, toma, toma! Toma! Vai, 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 joga, joga em cima, joga em cima, joga em cima! E aqui, eu quero ouvir! São amores, amores que matam! Galera da segunda pó, eu, eu, joga a mão em cima! Joga a mãozinha pra cima e vai batendo na palma, palma da mão! Quatro, três, dois, um, vem! Eu tô na fuga, fuga, e joga a mão em cima! Pode chorar, pode sofrer! Eu pego fuga, fuga, faça a moral! Não alivia, não! E joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, batendo, bate na palma! Sal, sal, e dali, sal! Sal, e dali, sal! E todo mundo ajuda, fala o sal aí! Sa fala o sal aí! É sal, é sal, sal, é sal, sal, é sal! Saí da frente, saí da frente! Start it now and bring this motherfucker down Você me perdeu e agora chorou Só quem tem uma vizinha fofoqueira dá um grito pra mim aí Só quem nunca vai casar dá um grito Cheguinho cadê você meu pré-formático Tô na área, tô na área, tô na área Só quem tá feliz aí, joga esse bracinho lá em cima e vai Chupa aquele vem, chupa aquele vem Vem Cheguinho, vem Cheguinho, chega, 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 chega Joga a luz, joga a luz, joga a luz, joga a luz Joga pra cima, bate na palma, palma da mão Pra começar, eu vou no rei, vocês vão no roll Ei, peraí essa moral Deixa bem baixinho, deixa bem baixinho É assim ó Eu vou no rei, vocês vão no roll Ei Ei Já deu pra assistir A parada é assim ó Sai da frente Sal, sal, sai da frente Olha só Eu vou no sai da frente E vocês vão Sal, sal Dá pra ser Santa Luzia? Dá pra ser? Vamos lá então Sai da frente Sai da frente Sal Dá pra ser mais alto, acho que dá pra ser mais alto Sai da frente Sai da frente Sal, sal e dali sal Sal e dali sal Tu quer na frente e começa a onda aí Joguinho da frente Sai da frente Sal, sal e dali sal Sai da frente Sal, sal e dali sal Sal e dali sal Agora eu vou perguntar Só quem é do clube do Remo dá um grito Quem é do Pai Sandu dá um grito Quem é passadeiro dá um grito Ei moleque Foi a parada no Joguinho Eu vou perguntar Só quem gosta de dali chavada Bota o bracinho no céu Que a gente quer ver Chavada Só quem curte o passagem por causa da chavada Joga o bracinho pra cima Que eu quero ver Joga a mãozinha E agora Bate na palma Palma da mão Palma da mão Agora sim Agora sim Eu gostaria muito Que todos que estão aqui com a gente Botassem o bracinho direito O bracinho esquerdo E preparassem pra primeira chavada da noite A primeira chavada A primeira chavada Cadê a chave? Cadê a chave? Já tá na minha mão moleque Ela chegou Eu não vou botar nem pro lado direito Nem pro lado esquerdo O abertor Acompanhe a luz Pra direita Pra esquerda Centraliza tudo É moleque doido Vambora Cinco Quatro Três Dois Um Um Tris Vai Tu vai dar a chavada Chavada Tu vai dar a chavada Dentro do telefone Tu vai dar a chavada Dentro do telefone Tança moral é o piloto Diego Tança moral é o piloto Diego Eu sou piloto Tu vai dar pra o Tu vai dar pra o Tu vai dar pra o Joga a mão Joga a mão Joga a mão Joga a mão Mãe a luzinha Percífora e grita Tu vai dar Ei Joga Ei Joga Ei E joga o bracinho em cima, joga, joga, joga em cima, joga em cima Pega a chave aqui, pega a chave aqui, tem chamada, tem chamada Tem, 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 cinco, quatro, três, dois, um tur Isso é uma chamada Eu quero ouvir, eu quero ouvir Toma, 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 toma Toma, 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 toma Mora aí, pará É assim ó, só os cara doido joga a mão e dá-lhe sal, a moleca doida joga a mão e dá-lhe sal. Sal, sal, tá lhe salmo aí, tá lhe salmo aí, manda-se na frente, manda-se na frente. É assim ó, sai da frente, sai, sai, sai da frente, sai, 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 sai. Sai, 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 sai tá apaixonado, tá apaixonado, fica 5 minutos com o celular dela que passa, como passa não, como passa não, tá, 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 tá apaixonado, tá apaixonado, então, joga esse bracinho lá em cima e vai, vai, bate na palma, na palma, na mão, palma na mão, palma na mão, assim, 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 olha essa onda aqui do passagem, papai, só quem tá feliz dá um grito aí, tira a onda aí, só quem sabe que tá assim comigo, agora, vem, 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 5, 4, 3, 2, 1, agora, até ontem, só queria beijar na boca, até ontem, eu queria morrer solteiro, mulheres e gastar dinheiro, sem norte nem sul só quem sabe que tá assim comigo, agora, vem, 5, 4, 3, 2, 1, vem, você me perdeu, e agora, chora, ri, 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 olha quem chegou, olha a explosão, o que ao que tem apaixonado... 1, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 1, quem é que tu é Wonder o clube do Remo, mano? A casa É SUA, PODE PERGUNTAR... por quê P uponda então, so a Galera do Leão, bota o BRASINho E CIMA Galera do Leão... peraí, peraí, só deixa eu vender meu peixe parré, aí eu Palma da mão, palma da mão, palma da mão, e canta assim comigo, assim, meu amor. E aí, Sassá, veja lá, veja lá, mano. Só quem é do País Santo do Papai é do Clube do Rumi Prêmio aí. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vem, 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 joga a mão em Daliçal, Daliçal, joga a mãozinha, Daliçal, aí. Sassá, eu vou partir assim, ó. Peraí, eu quero a resposta que eu sou, quem diga. Ele falou aí embaixo, não quer vir, se porra, palma. Para que eu sei que sabe, tá bom, tá bom. Sassá, ele tá ali, tá ali, tá ali. Tá ali, buzinada, tá ali, buzinada. Vai, bula, que doido, vai, bula, que doido, volta pra cantar. Vem, 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 vem. Eu rezo por você que não pode postar. Vem, 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 vem. E se alguém descobrir aquele caso lá, que só dia de semana vem te visitar. Vem, 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 vem. Você vive querendo o que não pode ter. Bora, 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 bora. E de uma vez por todas tentar entender. 01, sempre espanhola, 02, você. Vem, 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 vem. Então para de falar que ele é seu. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Toma de caralho, toma, toma de caralho. Toma de caralho. Toma de caralho, toma de caralho. Toma de caralho, toma de caralho. Toma de caralho, toma de caralho. Toma de caralho. Vem, vem, vem. Vem. Só quem confia em Deus. Bota o bracinho pra cima que a gente quer ver. Pediu pra freia, freia. Vocês não confiam em Deus, não? Vocês não confiam em Deus, não? Vou perguntar mais uma vez. Só quem confia em Deus, bota o bracinho pra cima que a gente quer ver. Deixa o bracinho em cima. Porque em todas as festas do Passat a gente bota o nome de Deus na frente. E depois vem a nossa pista porque a gente passa por cima. Joga esse bracinho lá em cima, joga em cima. Joga esse bracinho lá em cima, lá em cima. Bate na palma, palma da mão. Obrigado, Santa Luzinha. Obrigado. Chamada. E cima, e cima, e cima. Eu quero ouvir. Eu vou deixar você partir Você, você Agora vai pegar O que vai pegar O Everton Gravações Chegamos aí pra cima Bate na palma, na mão E tá de samba aí E vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Agora Vem, vem Então levanta a mão pro alto Você noquila bêbado Levanta a mão pro alto Você noquila bêbado Eu tô chapado, eu tô no clube 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 Eu tô no clube Eu tô no clube Chuvei o balde, pô Ei Separei de novo Pega a chave Eu tô chapado, eu tô no clube 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 Tá sofrendo, né? Brau, 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 brau Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Fica novinha, fica novinha, fica novinha, fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Olha a Cleminha! Faz a moral que vai mandar, alguém aqui tá sem dó Já sabe a posição, o garuga vai dar Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Olha o saco Toma, 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 puta Puta que pariu, puta que pariu, Sassamoral que tá tocando do Pará para o Brasil Puta que pariu, puta que pariu, Sassamoral que tá tocando do Pará para o Brasil Maravilha! Agora! Passate é louco, Passate é bagulho louco, Passate é louco É louco! Olha o meu amigo hoje É bagulho louco, Passate é louco Pega a chave, mete ficha Pega a chave, mete ficha Olha o meu parceiro Lucas também, do ouro fino É bagulho louco, moleque Olha o carqueado do Patrick, olha aí Pega a chave, mete ficha Pega a chave, mete ficha Olha o meu parceiro Lucas também, do ouro fino É bagulho louco, mete ficha Pega a chave e mete ficha Pega a chave e mete ficha Pega a chave e mete ficha Pega a chave Chafada DJ Sassá Pira De vez Pou, pou, pou DJ Sassá Pirou de vez Pou, 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 pou Jogar na cara porque eu sou do corre E atirar o botão de bote E a barba nos cria porque tá de glória Fui amigo do corre, tá com a cintura ignorante Será pra enxergar o do Uber? Quando se vem, puxa no bonde Quer o cintura ignorante Convém não lhe amar o bonde Quero cintura ignorante E joi, 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 joi Quem tá casado fica em casa e eu sou do bote Para o tchauzinho, para o tchauzinho Quem tem um amigo corno dá um grito Vem, 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 vem Cinco, quatro, três, dois, dois E ela me chamou e falou que gostou e quer E eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu ver Pedro! Viva, 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 viva! Mas eu quero 동ição Para ali, viva, viva, viva! Para ali, viva, 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 viva! Baranguário, viva, viva, viva! E cadam as quatro, dois, afetasse, Rumo đi! Fala, amigo, Dilma, Fala, Yannick Fala, Dilma, Fala, Yannick Tirando onda Fala, Fala Fala Eu sou o Uzo Pãozinho Olha o meu parceiro, o top O top DJ Renan Daqui em Brasília com a gente Oficial de Samba Luzinho do Pará Obrigado, meu DJ, obrigado pelo carinho Na calada da noite Na calada da noite E mais resenha, Nelson Tirando onda Tomando jacquete mel Tirando onda Tomando jacquete mel Tirando onda Tomando jacquete mel Tirando onda Vai começar o casamento Quando eu casei Eu achei Que eu ia ser feliz Quando eu casei Eu achei Que eu ia ser feliz Mas no final Olha a merda que eu fiz Mas no final Olha a merda que eu fiz Mas no final Olha a merda que eu fiz Minha mulher Bora, chefinho Bora, Biel Olha as coisas aí Eu vou falar Olha as coisas aí Olha as coisas aí Eu vou falar Olha as coisas aí Eu vou falar Olha a merda que eu fiz Ela se sentou Com o chefe Senta, bandido Eu vou falar 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 Alô pra Mão de Mirim Caqueado Clebinho Giovanni Caqueado Caqueado Água, caralho Água Água, porra Cinco, quatro, três Dois, dois Um, Igor Igor, vai, vai Para de balançar Para de balançar Vai ter que mamar Vai joelho, DJ do baile Pegou a moto E deu a puta na garupa E vai, vai, vai Olha a mochinha E vai, vai, vai Vai, 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 vai Gira Pode o bagulho Caqueado Saçamonão E Diego E quem tá feliz aí Soca esse bracinho lá em cima Inganição Soca esse bracinho lá em cima Inganição Quem ir embora Pode ir embora Quem ir embora Pode 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 ir embora Deiguinho mais antes De ir embora, Deiguinho É Antes dela ir embora A visão certa Essa aqui, ó Vem, vem aqui Vem aqui Água, caralho E o neguinho vai dormir Linguadinha Linguadinha Nela virou Xerega Toma, Toma Soca nela, vai Obrigado, meu amigo Renan O Renan que tá no apoio Do Cleusinho Toma Eu já sei que vai rolar Xavada Xavada Agora Bora, Clebinho Melo Lurico Olha o pretinho Meu raio de sol Vem, vem aqui O pai O pai do neguinho O pai do neguinho O melhor O neguinho que tá cuidando Deu A ligação Sabe, viu? Falar o que é mesmo Patrick Isso pelo passado Eu vou te falar, mano Obrigado, minha amiga Chiquinha Também tá aqui pra gente Com a gente Nos representam Isso é amor Você chegou E me fez acreditar Amor E vai a pena Amar O Everton Gravações É pra você, Patrícia Corrige, corrige Ela é linda Ela é pura Linda, pura Linda e pura Vai É difícil chegar de cima O que já tá passando Eu já passei Eu sou feliz Ah, tá Se não te vai Eu te trair Eu sou feliz Eu não te percente mais O solteiro não trai, né? Não trai não, né? Tá bom Tá falando Vai nessa Agora sim, você tá Sábado Tem passate na Vila Fátima Domingo, primavera É o encontro da gente A galera recebendo A gente vai Eu tô atacado Eu vou O chão Bora Bora Bambu Tu 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 Eu E eu? Aquele plano. E a nossa trampa de Santa Maria. Joga esse bracinho lá em cima e dá em sal. Sal, sal. Vai, bola, que doido. Vem, 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 bola, que doido. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora agora, embora, na moral. Joga em cima. Conhe em cima e grita. Sal, sal e nalhe sal. Ele é foda e nalhe sal. Ele é foda e nalhe sal. Vão, sal. O que você quer dizer? O que é essa? Muito bom. Procuro mil maneiras pra te agradar Te amar e me entregar Doengue, amor Como é que tu tá? Doengue, amor Doengue, amor Só quem tem um amigo viado dá um grito pra mim Ei, sem mancada E sem preconceito Só um homem que gosta de mulher dá um grito pra mim Bem alto aí Muito pouco, né, Diego? Verdade, uma cidade dessa enorme Acho que tem mais homem que gosta de mulher Agora cadê as mulheres que gostam de homem E dá um grito? Rapaz, um bocado de assanhada, né? E as mulheres em sapatão Cantam aí, então Aí, esse é preconceito, né? Só quem não deve nada pra ninguém Joga a mãozinha pra cima Quem não deve nada pra ninguém aqui Joga a mãozinha pra cima Só sofre de amor Só sofre de amor que não conhece o rock doido Só sofre de amor que não conhece o rock doido Só sofre de amor que não conhece o rock doido É Globo Explode o bagulho 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 Uma entra pra lá no sofrimento Só sabe mesmo quem passou lá dentro Uma jeixão na caça de pedra Cachaça, chorão Que meu amor Bebe em manhã Sofrida Veio comigo Eu tô contigo Assumo risco Que eu tô pagando Pra ver Vai Água, caralho Água, água Muita água Alô, Chiquinha Eu vou carimbar pra você aqui, Chiquinha Passateira Upa Passateira Doido Alô, Chiquinha O Correspond Pode responsa No chão me veio A brava, amor A gente dá jeito Essa se gosta do passagem do coração do meu respeito Alô, Valdelice Chubrinho Não para O Parque dos Castanhas O Parque dos Castanhas Ontem Ela é folgada Ela é folgada E às vezes ela assusta Me mandou embora de casa E me mandou morar na rua Voltei, 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 voltei E você vai O Parque dos Castanhas O Parque dos Castanhas E aí O Parque dos Castanhas E aí O Parque dos Castanhas Meu irmão, é assim de pegar a fuga na linha reta mesmo, que o chão é muito black. Esse passagem tá desviado, esse passagem tá desviado. Bora, bora, bora molequinha doido, vai molequinha doido, vai molequinha doido, segue o baile, segue o baile. Segue o baile do Vida. Como diz o aguinhão, ruído, ruído, ruído. Glorinho da bíblia. Quem é que é seu? É que balançou muito agora, né? Pressão. Esse tácio não é só sorriso, viu? Pega a chave, vai. Ao lado direito. Não, pega a chave. Pega a chave. Pega a chave. Ao lado esquerdo. Ah, tu vai lá no depósito do Céssio, é? No depósito do Céssio? E o Céssio? Céssio, do depósito de bebidas toda hora. Não entendi, louvão, fala de novo. Céssio, do depósito de bebidas toda hora. E do ladinho do Céssio? Clepinho Melo. Obrigado a você, Glorinho da Bíblia também, Camila. Dando muita chavada com o Céssio Amaral e o Dieguinho. Chavada. Dá-lhe a chavada. Obrigado a vocês mesmo de coração, viu? Bora marcada. Bora marcada. Bora marcada. Bora marcada. Eu te falei, Giovanni. Bora marcada. Eu te falei, Giovanni. Assim, cinco, quatro, três, dois, um. Explode o barculho. Ei! Boa! É a cara do Céssio do João. Ei, sabia? O homem do poncho sabe quem é? Mulher. Colher. Vou te ligar pra você pra te mostrar como é que é. Cinco, quatro, três, dois, um. Chavada. Ei! Weverton. Gravações. Curtição. Na curtição, estourei logo o xandom. É de nebo tá na mão, porque ela que se... Ego caqueado, se ele é muito desguiado. É muito curto, não existe eu tenho surto. É todo tempo patente no caqueado diferenciado. O som que a pai tetuba, se liga nas louvuras. Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com o copinho bem suave. Vem que nós curtir o baile, é esse balete que comanda aqui. Sal, 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 sal. Só quem é de Santa Luzia, joga a mãozinha pra cima e dá de sal. Sal, 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 sal. Sal, 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 sal. Joga batida aqui, não, sal, 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 sal. Joga batida aqui, não, sal, 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 sal. Joga batida aqui, não, sal, 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 sal. E bota fogo no parquinho, bota fogo no parquinho, bota fogo, vai. Pegou o toro, pegou o toro, pegou o toro, pegou o toro. Vai, 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 vai. Bola aquecendo, bola, bola aquecendo, vai. Eu tô no rock doido olhando o que ela faz com a raba. Eu tô no rock doido olhando o que ela faz com a raba. Eu tô no rock doido olhando o que ela faz com a raba. os top boys, o Laranjal aqui com a gente pra você, o Fernando, o Abraão, o top o Bruninho, o top também, bora abrir o nome DJ, o tchau brabo, bora tudo balão com o copoim na mão, e ela tá de novo Ricky, o Balão, o Balão, ela joga o Balão, no Balão,ada joga do Balão, o Balão, ela joga do Balão, ela joga do Balão, ela joga do Balão, ela joga do papoXPR Bora aquecer, bora aquecer, bora aquecer lie Letícia, pra onde você vai, com aquele mototaxista Letícia Letícia, meu só saio no bar tem você ou pra a polícia É os nossos moleques da Marceira da Bimbali com a gente, bora nessa, bora lá DJ UD é o brabo, porra Você quer me ouvir, falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, ouvindo as escolas pra gente tomar É buquipu, buquipu, buquipu É buquipu, buquipu, buquipu Bora, bora, mãe Para de querer fazer eu me emocionar Para de querer fazer tá nesse joguinho Para de me seduzir pra me faça ficar O meu lugar não é aqui DJ UD é o brabo, porra Se você topar um romance proibido No meu particular, seu espaço é garantido É sentado, buquipu, não conta pra ele É sentado, buquipu, não conta pra ele É prescente, é medo, 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 medo DJ UD é o brabo Conceito, eu tô aberto Sou amig Cuidado, ele pode tá do seu lado Coitado, ele pode tá do seu lado Quem tem amigo corno, dá nele um abraço Ele é, ele é, ele é corno, mas é meu amigão Ele é, ele é corno, mas é meu amigão Fala baixo, pois eu quero rock doido Bora, 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 rock doido Sei que as palavras se perderam bem DJ Ute é o bravo, porra E tantas vezes que mentias foi difícil Tu creres em mim Salto, salto Vou seguir carreira solo, vou largar minha namorada Que se foda minha ex, hoje eu quero revoar Bora, 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 bora O mega experiente DJ físico chegou O mega experiente DJ físico chegou O mega experiente DJ físico chegou DJ físico chegou, DJ físico chegou MC Jinha A pressão começou, a pressão começou A pressão começou, a pressão começou Are you daddy? Are you daddy? Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com um amante, senão vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender Zero um sempre foi ela, zero dois você Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica Tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um papo Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica Tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um papo Que o meu pai não era exerato Que o meu pai não era exerato Para de assistir, chegar de se iludir O que você tá passando eu já passei Eu só vejo em mim Se ele não te quer Se ele não te quer Eles tão fazendo de tapete o seu coração Meu parceiro Rafael, cadê você, Rafinha? Não me abandona de gastar Se você for até receber Não esqueça da estreira do chapéu Pois as praias que o sol me desceu Mas parece que o Alex de Fernandes Belo Está aqui com a gente, com beliche de embarcar E ainda está todo mundo da área E dá um fogo no parquinho E bota fogo no parquinho E bota fogo no parquinho E bota fogo no parquinho Pegando fogo Pegando fogo Pegando todo Pegando todo Vai, 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 vai Esse é o DJ Paulinho Lá vai, fogo, rogo, rogo Ele tem que ser no parquinho Sai, sai, sai Sai, sai Mãe de genéia tem que ser Tô com fogo no parquinho Pode, pode, pode Tô com fogo no parquinho Pode, pode, pode Tô com fogo no parquinho Fala quem é, se passou Tinha a pressão Então pode, se prepara Se você quiser eu vou te dar o amor Desse de cinema Não vai te faltar carinho Plano o assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo Vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras Onde o vento é brisa Onde não haja quem possa Meu parceiro Júlio Bujaru Fui aqui com a gente A retaguarda Manda pra cima É só alegria Do meu lado e o direito Esse é moral Ao lado direito É tomar um banho de chuva Um banho de chuva Agora que eu quero ver Tá apaixonado, babaca, tá apaixonado Faz o que? Babaca, vem curtir o DJ físico que é rapidinho que passa Vem com mega da galera que é rapidinho que passa Vem curtir o DJ físico que é rapidinho que passa Tá apaixonado, babaca, tá apaixonado, babaca Vem curtir o DJ físico que é rapidinho que passa Vem com mega da galera que é rapidinho que passa Vem curtir o DJ físico que é rapidinho que passa Ó, ela já falou e mandou esplanar Ela já falou e mandou esplanar Que vai chifrar, 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 chifrar Vai, 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 vai Chifrar, 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 chifrar Vai, 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 vai Toda a minha família é Sonic por ali com a gente O Rodrigo, ele e sua esposa, Rosimeira, ele também com a gente Vai chifrar, vai, chifrar, 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 chifrar Alô, Mari, a Ruivinho, o Nelson na pasta, todo mundo por ali Meu parceiro DJ Elison do Goodsina Bota pra cima aí Chegaram, vou voltar pra mim Hackearam-me Hackearam-me Dizendo ainda que eu É alguém que sabe que eu te pedi Hackearam-me Hackearam-me Tô recitando o lugar pra não te ver Tô recitando os convites pra beber Me vai falar em beber Beberam como eu chamava você Meu coração como meu chifre E só pra te avisar Hackearam-me Se essa noite eu te ligar Não me afinar Se a cara de madrugada Música Chegaram-me Tô recitando os convites pra beber Meu parceiro de juízo, ele gosta do juízo, bota pra cima aí, ó que eu quero ver Bistroada, saúde 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 Bistroada, saúde